Bem-vindo aventureiro, bem-vindo aventureira a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai passar como fazer a cadeira do mato uma cadeira do mato feita com bambu no tripé, bem facinho de fazer e bisu máximo é pra você descansar no meio da mata, beleza? Vem comigo! Bom pessoal, então tá aqui os itens que a gente vai usar pra fazer a cadeira do mato eu trouxe hoje uma rede, uma rede da treme terra que eu tô usando vou testar fazer com a rede, nunca fiz com a rede mas a gente vai, acredito que não vai ser problema, vai ficar bisurado também beleza? Vamos com a gente? Bom, primeira coisa que eu vou fazer então agora vai ser o tripé vou fazer o tripé, vou juntar os três bambus aqui terminado o meu tripé fiz o tripé, amarrei, o nó que eu fiz ali em cima foi um nó de porco mesmo o rótulo do fiel é um modo que eu faço não quer dizer que é o modo mais certo ou enfim é o modo que eu faço, normal e fiz a marra na parte frontal ali coloquei uma aste pra mim vou colocar a minha rede aqui vou fazer a marra dela aqui e duas aqui tá certo? fica melhor pra você sentar ali depois vamos ver se vai dar certo peguei a rede a rede aqui aberta deu uma dobrada nela amarra a primeira ponta essa primeira ponta eu vou deixar ela amarrada aqui em cima nessa aste traseira tá certo? então passo a minha marra aqui aqui atrás eu deixei um entalhe pra corda ficar bem ajustadinha que é amarrada aqui beleza? bom meus amigos então amarrada aqui em cima a gente vai agora amarrar amarrar eu dei uma enrolada na rede certo? eu vou amarrar as pontas puxei vou amarrar as pontas aqui nessas aste laterais né? eu vou amarrar só aqui não pode ser muito fraco né? até esse bambu aqui eu tive que trocar porque ele tava um pouco fino demais achei que eu não ia aguentar já acabei trocando também já aproveitei e troquei então eu vou amarrar agora aqui na aste ok? tá aí pessoal essa é a nossa cadeira do mato feita com bambu e uma rede amarrei as duas pontas lá também na aste frontal aqui na traseira como que você regula ela? você pode regular na aste traseira você pode ir trazendo ela mais pra baixo e ela vai se adequando ao seu corpo tranquilo moçada? espero que tenham gostado da nossa cadeira do mato deixe seu like compartilhe com seus amigos esse vídeo e inscreva-se no nosso canal tranquilo? até breve e aí e aí e aí e aí e aí